E as dúvidas são muitas. Por exemplo, você sabe qual o valor que você deve receber na primeira e também na segunda parcela? A nossa repórter Maria Clara Leite traz pra gente essas e outras informações, inclusive dicas, de qual o melhor destino para esse dinheirinho extra. Vamos ver. E chegou o momento tão esperado por muitos brasileiros. O pagamento do 13º salário. Normalmente é dividido em duas parcelas. A primeira paga neste dia 30 e a segunda no dia 20 de dezembro. O valor total a ser recebido, somando os dois pagamentos, equivale ao salário de um mês. Isso se o trabalhador tiver mantido vínculo com a empresa durante um ano completo. Se for menos tempo, ele vai receber o valor equivalente ao tempo trabalhado. Isso a partir da data da contratação. Nesse caso, é preciso dividir o valor do salário por 12 e multiplicar o resultado pelos meses trabalhados. A base de cálculo do 13º é o salário bruto sem descontos. A primeira parcela que será recebida neste dia 30 vem completa. Só que a segunda vem com contribuição previdenciária e imposto de renda descontados. Por isso, o valor é menor. Quem tem direito ao 13º são os trabalhadores formais com carteira assinada. Além dos servidores públicos, aposentados e pensionistas. No caso de afastamento por acidente de trabalho, a Justiça Trabalhista entende que o pagamento deve ser feito de forma integral, devendo o empregador completar a quantia paga pela Previdência Social. As trabalhadoras afastadas por licença maternidade também têm direito ao 13º total. Trabalhadores temporários também estão assegurados pela lei e têm direito ao 13º salário calculado de forma proporcional ao período trabalhado. E muita gente já tem planos aí para esse dinheiro extra, né? Mas eu deixo aqui opiniões de especialistas em educação financeira para um melhor uso desse valor. Se o trabalhador estiver endividado, é importante quitar ou abater a dívida com esse dinheiro, para se livrar daqueles juros que fazem esse montante crescer a cada dia. E se possível, também é recomendável investir parte desse valor e assim poupar para uma situação de emergência.